Nesses últimos tempos do ano de 2020, nós tivemos muito sérios problemas com o coronavírus. Essa parte de praticagem, vocês como práticos, vocês tiveram que tomar muito cuidado em relação a isso, porque os navios vêm do exterior, de outros países. O que você poderia dizer sobre isso? É, foi um momento que a gente teve que se preparar, na verdade, usando a proatividade da empresa, aquela política de antecipação. Então, com essa condição de pandemia, como prático, é a primeira pessoa do Estado aqui, vamos dizer assim, do país, a receber aquele tripulante, aquela tripulação, o comandante, aquele navio que vem de fora. Então, nós somos a primeira pessoa a ter contato com a possibilidade de um vírus. Foi até o caso, quando a gente teve aquela questão do ebola aqui em Santos. Desde aquela época, a gente já vem adotando protocolos de segurança para isso. Então, quando veio essa onda dessa pandemia, quando veio esse problema todo do vírus, do coronavírus, a gente já meio que estava preparado para isso, já tinha uma certa experiência nisso. A questão foi só se ajustar aos protocolos de segurança para o coronavírus. Então, a gente tomou todo o cuidado junto à Anvisa, junto a todos os órgãos, em relação a procedimentos, sejam internacionais quanto os nacionais. Então, a praticagem já foi preparada para isso. Quando começou a ter casos suspeitos ou confirmados até a bordo, então a gente já ia com todo o aparato, todos os procedimentos e protocolos de segurança para poder manobrar esses navios. Então, agora, foi um momento atípico. A gente nunca passou isso, não só a praticagem, mas o mundo inteiro sofreu essa onda. E todos os serviços, principalmente a praticagem, que é um serviço que tem uma certa peculiaridade nesse sentido, a gente teve que se preparar. Até porque nós seríamos os primeiros vetores aqui no Porto de Santos. Caso acontecesse uma infecção, alguma coisa assim, não só na comunidade marítima, mas a gente estaria levando para casa, trazendo para a cidade e olhe lá, onde até a gente poderia chegar nesse sentido. Então, foi muito importante a empresa, a praticagem, se preparar para isso, se adequar aos protocolos de segurança. Um bom exemplo disso foi o sanitizador que a gente instalou na ponte aqui. Então, todo prático que ia para bordo ou vinha das manobras, tinha que passar por ali. Quando a gente faz aquela, passa pelo túnel de sanitizador, é uma forma de a gente garantir que a gente está bem para ir para bordo, até para salvaguardar a saúde dos outros que estão a bordo. E quando volta, justamente para garantir que a gente passe por um local de sanitização para garantir a saúde dos que estão com a gente, seja os funcionários da empresa, seja em casa, com os familiares. Então, tudo isso foi muito importante a gente se antecipar e colocar em prática esses procedimentos e protocolos de segurança. Legenda Adriana Zanotto